Salve, salve pessoal! Aqui é Rafa Barreiros, eu sou seu preparador vocal e esse aqui é o canal Canto do Zero. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação. Aqui a gente tem aulas gratuitas sobre técnica vocal, sobre canto, análises, reacts de cantores de todo mundo e muita coisa que a gente tem aqui, inclusive entrevistas muito legais com preparadores vocais. Se você quiser saber mais sobre canto, se inscreve aqui, ativa o sininho da notificação, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer uma análise da música do Dimash, que é o Sinful Passion. É uma música que foi muito pedida aqui no canal. Eu tô fazendo uma série exclusiva aqui do Dimash, que é um fenômeno mundial. É um cantor mega famoso, super famoso, que tá aí arrebentando a boca do balão. Vamos ver o que acontece nessa análise, que é na verdade um react e uma análise ao mesmo tempo da voz do Dimash na música Sinful Passion. Vamos ver então o que o Dimash tem pra gente aqui, vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É um lá dois. Um monte de Fry. Ele tá usando várias vezes a técnica do Fry. De novo, Lá 2 no grave. Dá-me, dá-me, noche e dnão zgarar no castro de creche da estraze. Uau! Incrível! A primeira parte, explorando aqui os graves, ele vai aqui no Lá 2, que é voz de peito total, super grave. E usa muito, ele está usando demais o recurso do fry, né? Para quem não sabe como o fry soa. Muitos cantores usam muito esse recurso, muita gente fala com esse som do fry, né? Fry. Isso é uma técnica muito utilizada, principalmente nos graves. O fry é um registro mais grave do ser humano. Ele está usando bastante sons aqui no Lá 2 e com bastante fry aqui nessa região da voz do peito. Depois é que ele vai para já, para... Com bastante delicadeza, trazendo mais esse ar soprado, que o Dimash gosta de fazer bastante esse ar mais aspirado, e depois ir colocando mais profundidade. Pode ver que ele já vai crescendo a voz, vai alongando o trato vocal, descendo um pouco mais a laringe, e vai fazendo vozes diferentes. Parece que o Dimash está com vários cantores dentro dele, cantores diferentes, vozes diferentes. Vamos ver o que tem aqui. Um vibrato lindo. O que tem aqui? Um vibrato lindo. Um vibrato lindo. Um vibrato lindo. Incrível como ele consegue fazer configurações diferentes no trato vocal Como ele consegue alongar o trato vocal trazendo o som mais pesado E ao mesmo tempo um som super delicado Fazendo com que esses músculos, as musculaturas internas da laringe As pregas vocais funcionem de uma maneira com um ajuste muito fino E ao mesmo tempo trazendo o corpo Ele pode sair do soprado Ao mesmo tempo saltando Dando esses saltos de ajustes musculares, de ajustes mecânicos Que são incríveis Segunda área de passagem É o segundo tempo Amém. Ele está usando sons ancestrais, som de tradição folclórica, em vários povos, em várias culturas, a gente consegue ouvir esse tipo de iodel, esse iodeling que ele fez no final, e desconectando, conectando. Esse iodel, que é uma quebra brusca de um registro para o outro, só que ele faz em uma velocidade bem rápida, e eu já ouvi isso em diferentes culturas orientais, asiáticas, esse som lindo, ancestral. Achei demais ele colocar isso na música pop, introduzir esse tipo de sonoridade mais folclórica, mais tribal, mais ancestral, numa música pop. Achei incrível. E ele está aqui, no final, cantando já, cantando já Si 6, Si 5, e depois entrando já em Mi 6. Na terceira passagem masculina, quarta passagem masculina e quase na quinta passagem da voz masculina. Adorei a banda. Uau, que melisma, hein? Vocês ouviram o desenho que ele vem trazendo lá de cima, mas antes? Deixa eu voltar, que incrível ele está fazendo. Mi 5 Esqui bemol 5 Incrível, e a nota mais aguda É essa Esquibe E a nota mais grível Incrível Bravíssimo, Dimash Isso Aquele acho que é o maestro Igor Krutov Não é? Batendo palma Incrível, pessoal O que me deixou mais Espantado nessa música Não é só a questão da extensão Onde ele está trabalhando aqui Três oitavas Três oitavas e Uma quinta Mas próximo de três oitavas Talvez não seja isso o mais interessante Dessa música e dessa Interpretação, mas É a quantidade de Sons que ele consegue Fazer Manipulando o trato vocal Com o controle muito fino Das pregas vocais E o fluxo de ar Trabalhando muito bem Esse controle Fazendo com que ele tenha Cantores E super agudos cantores Diferentes cantores Dentro dele É como se ele fosse O Bruce Lee Dos cantores Ele tem vários Vários truques Dentro da voz dele É incrível não só Cantar nessa região Da segunda área de transição Da passagem Mas na terceira área De transição Que ele consegue fazer bem E a gente já viu que ele faz A quarta área De passagem Até chegando próxima Da quinta passagem Que é uma Algo Raríssimo 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 Entre cantores Muito bem Adorei a música Se você gostou da análise Se você também gosta do Dimash Coloca aqui Os seus comentários As suas impressões As músicas que você mais gosta Do Dimash E outros cantores também Que você gostaria De ver Eu analisando aqui E reagindo aqui no canal Então se você gostou Coloca aqui um comentário Coloca aqui a sua sugestão De música E de cantores Que eu vou fazer as análises Aqui pra vocês Até uma próxima Análise de uma música Do Dimash Ou de outro cantor aí Um abraço pra vocês E até lá